Bastante ansiosos porque não tínhamos notícias reais da parte da família e infelizmente hoje temos essa notícia muito triste, entendeu? A Maria da Graça, o Riva, o Rivelino, que é o filho dele, o Alain, enfim, os sentimentos. E todos os torcedores, todo independente do clube, do Grêmio teve essa história maravilhosa, mas todos os que conviveram com o Spinoza vão ter ótimas recordações de todo o legado que ele nos deixou. Obrigado, está o relato do Jorge Baideck tem esse relacionamento.